Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando, eu sou o William Jacob e eu vou mostrar para vocês aqui que vergonha que Eduardo Bolsonaro passou nas redes sociais hoje, ele postou um negócio lá e era do governo do pai Bolsonaro, mas aí ele usou essa matéria antiga para tentar atacar o governo Lula, depois ele apagou que coisa vergonhosa, não pode ver uma vergonha que está querendo passar eu vou mostrar e o Flávio Bolsonaro também postou uma coisa e apagou alguns minutos depois essa relacionada à volta do pai, marcou a data, depois falou que não é bem assim, enfim vamos falar sobre tudo isso, mas antes eu quero agradecer a sua ajuda se chegou no canal, não está inscrito e puder, se inscreva, ativa aí as notificações se assistiu esse vídeo e gostar, mas só se gostar, manda um joinha para cima se não gostar faz parte, joinha para baixo, comenta, compartilha, tudo isso é muito importante para que o nosso trabalho continue crescendo e chegando em mais pessoas pessoal, seguinte, vamos aqui então começar com o caso Eduardo que chega a ser engraçado mostrar o nível, como que eles atuam nas redes sociais parece que é o tempo inteiro precisando, está atacando, compartilhando mentiras e aí quando ele compartilha uma verdade, não é relacionada ao governo atual mas ao governo anterior, que na ocasião ele passou pano aí o preço combustível antes estava tudo certo e agora ele compartilhou o seguinte R$ 11,56, R$ 11,56 o litro de muito amor, democracia, diálogo, harmonia e instituições faz o Hélio, usando aqui a hashtag e aí coloca lá, Lita Gasolina, aí coloca a manchete de Correio Brasiliense Lita Gasolina custa R$ 11,56 no interior do Acre valor foi registrado em Jordão, cidade distante, 636 km da capital, Rio Branco internautas reclamam nas redes sociais só que ele esqueceu um detalhe isso aqui é de 11 de março de 2022 quando o presidente era o pai o Carluxo já tinha postado algo nesse sentido aqui só que o Carluxo escondeu a data aí você tinha o trabalho de pesquisar dar um Google e achava, era a coisa mais simples do mundo eu fiz um vídeo na época sobre isso só que o Eduardo, né, nem se deu o trabalho de esconder a data ele escancarou aí poucos minutos depois que aconteceu ele foi lá e apagou agora coisa curiosa, um parêntese eu falei aqui alguns dias atrás que o Eduardo Bolsonaro lançou uma lojinha para vender calendários de Bolsonaro mas me parece que data não é o ponto forte do rapaz então voltando aqui ao post dele é um negócio inacreditável, né é claro que muita gente printou e ele está sendo, enfim, muito zombado nas redes sociais vários sites falando sobre isso e chama atenção como é que ele se fosse do governo Lula, aí ele ia criticar como foi do governo do pai opa, né, peraí, mas ele não é Brasil acima de tudo aí antes podia cobrar R$11,56 né, e certamente se fosse perguntar para ele na época lá ele ia falar que a culpa era da Petrobras, do STF, do Congresso, do PT né, do comunismo, das estrelas enfim, da guerra, da pandemia é sempre assim, nunca é culpa do Bolsonaro mas se é no governo Lula, opa aí eles decidem partir para cima inclusive com muitas mentiras e nesse caso aqui com a matéria do governo Bolsonaro na época do governo Bolsonaro agora eu entendo que a oposição, né tem a sua importância ela tem que fiscalizar tem que cobrar tem que criticar isso faz parte aqui faz parte em qualquer democracia no mundo mas no assunto combustíveis eu acho que a família Bolsonaro não tem moral não deveria dar um pio sobre esse assunto porque é inacreditável, né esse preço aqui, então, de R$11,56 que foi um caso isolado sejamos justos não é que no Brasil inteiro estava R$11,56 a própria manchete traz era um lugar isolado lá no Acre né, no Brasil nós pagamos muito durante muito tempo gasolina a R$7,8 isso aí era comum né, outro ponto que era muito caro também Fernandes Noronha também chegou a passar de R$10 mas insisto, R$7,8 boa parte dos brasileiros pagaram durante muito tempo aí foi só chegar perto das eleições que a magia aconteceu Bolsonaro retirou momentaneamente os impostos federais o Congresso com influência do governo aprovou um teto para o ICMS nos estados e aí o preço que era de R$7,8 caiu ficou entre R$4,50 R$5,50 claro, você pode pegar ainda no governo Bolsonaro um lugar ou outro né, praticando a R$6 mas o que acontece Bolsonaro só fez alguma coisa perto das eleições e aquilo que ele devia ter feito desde o começo que é mudar a política de preços criminosa Petrobras ele não mexeu e detalhe ele enquanto era deputado federal ele criticava essa política de preços foi colocada no governo Michel Temer mas ele entrou ficou rendido não mudaram a margem de lucro abusiva em cima do consumidor qual foi o resultado disso a gente está vendo aí o noticiário R$185 bilhões de lucro só em 2022 alguém pode pensar mas então eles usaram boa parte disso para bater a dívida da empresa não ah, então usaram boa parte disso para investir na empresa não distribuíram praticamente todo lucro sem falar na venda dos ativos né aí da Petrobras também que fez com que os acionistas recebessem R$217 bilhões né ano passado dinheiro que não caiu do céu saiu do nosso bolso e foi para o bolso de alguns poucos e aí detalhe importante você que me assiste recebe um salário mínimo e meio já paga imposto de renda na fonte sabe quantos acionistas da Petrobras que receberam esses bilhões pagaram de imposto por isso né por essa montanha de dinheiro nenhum centavo né e por falar em não ter moral para cobrar alguma coisa do atual governo nesse aspecto pode cobrar em outros mas essa semana Eduardo Bolsonaro voltou a criticar Lula por ter prometido isentar né do pagamento de imposto de renda quem ganha até R$5.000 aí o Eduardo postou o seguinte disse que isentaria de imposto de renda quem ganhasse até R$5.000 e anuncia que é só para R$2.640 escreveu lá o Eduardo nas suas redes sociais sim vamos cobrar para que Lula cumpra a promessa de campanha na verdade já está atrasado eu já cobri nesse canal aqui porque eu não passo pano para ninguém Lula inclusive chegou a dizer que seria só a primeira medida depois que ele fosse ali empossado mas me assusta ver o Eduardo cobrar isso sabe por que? porque o Lula está com dois meses de governo já está atrasado mas tem mais três anos e dez meses para cumprir de forma integral a promessa agora por que que Eduardo não pode falar nada sobre isso? porque o pai e o Bolsonaro prometeu a mesma coisa em 2018 e sabe quanto que Bolsonaro reajustou na tabela do imposto de renda? zero nenhum centavo então se o Lula reajustar em um centavo já terá feito mais que Bolsonaro fez em quatro anos e o reajuste aqui vai ser pouco mais de 700 reais está longe da promessa mas já é muito mais do que Bolsonaro fez mas qualquer coisa seria mais do que Bolsonaro fez também nesse aspecto aqui vamos falar agora do Flávio Bolsonaro que também postou algo e apagou mas ele aqui falou sobre a possível volta do pai aqui a matéria da Folha vai dizer que o senador Flávio Bolsonaro anunciou nesta terça dia 7 em suas redes sociais que seu pai Jair Bolsonaro voltaria ao Brasil no dia 15 deste mês depois de 14 minutos ele recuou e apagou a postagem ele tinha dito o seguinte antes acabou a espera Bolsonaro vem aí no dia 15 de março o nosso Johnny Bravo volta para o Brasil já pode pendurar a bandeira verde amarela e vestir as cores do nosso país juntos vamos fazer uma oposição forte e responsável pelo bem do nosso Brasil Deus, pátria e família aí ele escreveu mas insisto ele foi lá e apagou depois vai chamar aqui Johnny Bravo é cada um minutos depois ele escreveu o seguinte peço desculpas pela postagem anterior deve ser a saudade grande na verdade a data de retorno do nosso líder Jair Bolsonaro no dia 15 de março era provável mas não confirmada ainda assim que houver uma data definitiva ele mesmo divulgará tá ok? chama a atenção nosso líder líder que foge do país com medo de ser preso tá mal de líder em Flávio além do mais fugiu e deixou os liderados aqui no país e vários foram presos alguns foram liberados e outros continuam e quando fala aqui de pátria de bandeira verde e amarela olha patriotas como eles que entregam nossos tesouros para o extranjero a preço de banana que vergonha não são patriotas são um bando de entreguistas isso sim é só para enganar muita gente não sei qual é a opinião de vocês né o que vai acontecer com o Bolsonaro se ele vai de fato voltar olha ele é alvo aqui de em torno de 16 17 ações no TSE tem no STF tem na primeira instância a chance dele ser preso e ficar inelegível é imensa então particularmente eu duvido que ele volte para o Brasil agora em março não sei mas né tem muita gente já está especulando de que a chance dele ser preso é tão grande de que talvez ele prefira enfim talvez correr o risco agora e de tentar daqui até 2026 reverter posar como vítima né pegar talvez algum ponto aqui ali para alegar que enfim foi espalhada nulidade aí ele voltar a ter os seus direitos por isso do que ficar se arrastando e essa prisão acontecer mais perto das eleições então tem muita gente que acha que ele vai enfim que ele não se importaria tanto em ser preso agora para tentar posar de vítima de uma suposta perseguição e aí tem gente que já acha que não que ele vai tentar se preservar ao máximo para não ir para a cadeia para ficar livre e tentar nos bastidores se safar desses muitos processos qual que é a opinião de vocês acham que ele volta realmente e vai arriscar ser preso aí por uma decisão de um juiz de primeira instância ou vai ficar mais tempo nos Estados Unidos na minha opinião fugindo porque se fosse para descansar podia descansar tranquilamente em vários lugares do Brasil pessoal então é isso deixa aqui embaixo comentário a opinião de vocês sempre muito importante para a gente valeu e até o próximo vídeo no canal politizando um espaço que luta por um Brasil melhor para a gente e aí